Agradeço ao senhor presidente do Níger, Mahamadou Isofou, comunico que o senhor secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, deverá deixar o recinto e convido para usar a palavra o excelentíssimo senhor Olhando ao Mala Tasso, presidente da República do Peru. Senhora presidenta da República Federal do Brasil, Dilma Rousseff. Senhores digníssimas personalidades que se encontran na mesa directiva, senhores jefes de Estado, de Gobierno e de delegaciones representadas hoxe aqui. O Perú é um país ampliamente privilegiado por a natureza. Formamos parte da cuenca amazónica, a maior extensión continua de bosques tropicales no mundo. Somos parte também da região andina que posee a cordillera de maior longitud e a segunda máis alta da Terra. E, frente a nossas costas, se ubica o mar mais produtivo do planeta. O Perú é também a região com a economia mais dinâmica e estable, com um crescimento anual promedio do 6% e se tornou um destino atrativo para as inversões. Somos herederos de civilizaciones que basaram seu desenvolvimento no conhecimento das potencialidades e características de nosso território e seus recursos. Mas, em siglos recentes, cometimos erros e basamos nosso crescimento na extracção intensiva de recursos, sem tomar em conta a inclusão social e a sostenibilidade do meio ambiente. Como compatibilizar hoje o desenvolvimento com a sostenibilidade ambiental? A nova visão que promove o Perú se orienta a impulsar uma nova maneira de utilizar nossos recursos naturais e uma nova relação com as atividades extractivas. Por isso, o Perú, nesta importante conferência das Naciones Unidas, quer compartilhar com a comunidade internacional seu forte compromisso com uma visão que integre o crescimento econômico com a expansão do maior bem-estar do povo, sob regras e considerações ambientais e sociais claras. Aseguraremos que nosso crescimento econômico se realice cuidando nosso valioso patrimônio cultural e natural. integraremos o uso do território e os recursos naturais em um marco general de sostenibilidade que permita benefícios a todas as peruanas e peruanos, de hoje, sem hipotecar o futuro e a qualidade de vida das novas generações. Por isso, nos comprometemos com a incorporação plena de a dimensão ambiental em nossas políticas, logrando um desempenho com os mais altos estándares ambientais. Este é nosso compromisso. Conservaremos e usaremos de maneira sostenível a nossa valiosa biodiversidade, incorporando adecuadamente os desafios do cambio climático global. Para alcançar estas metas, estamos decididos a melhorar as reglas que asseguren a governabilidade ambiental, atualizar os marcos normativos orientados a melhorar significativamente os estándares ambientais, modernizar e fortalecer o marco ambiental institucional, em especial o Ministério do Ambiente, estabelecer uma nova relação com as atividades extractivas, em especial a mineria, as que, no marco disposto por o Estado, deverão realizarse com visão ambiental e social, inclusiva e sostenível. Desenvolvaremos capacidades para a gestão ambiental nacional, fomentaremos a participação cidadã para a vigilancia ambiental e asseguraremos os meios financieros necessários para cumprir com esta ambiciosa tarefa. O esforço já se iniciou, integrando crescimento econômico e desenvolvimento sostenível. Durante os primeiros meses de meu governo, hemos logrado que o Perú seja o primeiro país que reglamenta e implementa a consulta previa, prevista no Convenio 169 da Organização Internacional do Trabajo. Estamos seguros que os mecanismos de consulta que hemos institucionalizado se convertirão em uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento da nossa nação, com respeito à biodiversidade e garantindo a igualdade. Desde a cumbre do Desarrollo Sostenível de 1992, no Perú temos avançado com sentar as bases para uma institucionalidade ambiental. Hemos consolidado um sistema de áreas protegidas que atualmente cubre aproximadamente o 17% do território nacional. Creo que esse é um caminho em que cada país debira reflexionar para considerar áreas que sejam respeitadas em temas de parques e reservas naturales. Asimismo, temos iniciado acções orientadas para prevenir e reduzir os possíveis impactos do cambio climático no desenvolvimento futuro do país. Hoje, 20 anos depois, em que o Perú se tornou um modelo de crescimento, renovamos nosso compromisso para lograr que seja também o Perú um modelo de desenvolvimento sostenível, de crescimento inclusivo e de bem-estar colectivo. Muito obrigada. Obrigada. Agradeço ao Sr. Presidente Olhando ao Mala da República do Perú por suas palavras. Gostaria de convidar o excelentíssimo Sr. François Roland.